Daraná, daraná, yeah Daraná, daraná, yeah Daraná, daraná, yeah Daraná, daraná, yeah Hoje eu sinto tanto não ter você E nem o tempo me fez eu te esquecer Pra que chorar se você não vem, não vem Perdi você, não tente entender Ainda te amo Perdi você, não tente entender Ainda te amo Perdi você Sem razão Sem querer Todo fim de tarde é sempre assim E uma saudade vai nascendo em mim Eu já não sei Mas eu te amei Eu te amei Perdi você, não tente entender Ainda te amo Perdi você Não tente entender Ainda te amo Perdi você Sem razão Sem querer Daraná, daraná, yeah Daraná, daraná, yeah Daraná, daraná, yeah Daraná, daraná, yeah Amém